Nesse vídeo, eu vou te mostrar como lidar com qualquer objeção que o seu cliente tenha na hora da venda pra que você nunca mais deixe dinheiro na mesa quando o assunto é fechamento. Não saber lidar com a objeção do jeito certo é a pior coisa que você pode fazer pelo seu negócio ou como vendedor. Por quê? Aquele cliente que chegou pra você e falou Tá caro, eu não tenho tempo, eu preciso pensar, mais pra frente eu compro. Você não acha que ele não vai ficar sem comprar. Ele vai comprar, sim, só que de um vendedor que sabe tirar essa objeção. Na real, sabe qual que é o pior disso tudo? É que uma outra empresa vai tirar essa objeção do cliente e vai vender um produto pior, cobrando menos e entregando algo de uma qualidade baixa. Então, eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, que você fique até o final, que eu vou resolver definitivamente qualquer desafio, qualquer obstáculo que você tenha com o retirado de objeção. Mas, antes de eu te revelar exatamente como é que você tira qualquer objeção de me apresentar, meu nome é Thiago Reis e aqui no YouTube eu te dou dicas práticas, direto das trincheiras, de como você aplica em vendas pra poder ter mais resultado, mais receita e mais lucro. Se você tá buscando aprender mais sobre vendas, ter mais resultado, chegar na alta performance, tanto como empreendedor quanto como vendedor, te aconselho a se inscrever no canal, marca no sininho pra você ser notificado, assim que eu lançar um vídeo novo, você vai ser avisado de primeira mão. Agora, a gente fala o seguinte, eu tenho um script pronto pra retirar qualquer objeção. Muito importante, se esse vídeo bater 200 comentários, comenta qualquer coisa aqui embaixo. Na descrição desse episódio eu vou deixar o link pro roteiro e ainda vou te deixar um presente especial. Agora, vamos direto ao ponto. A primeira coisa que você tem que entender é quais são as objeções mais comuns. Aquelas objeções que mais se repetem. Provavelmente são essas que fazem você perder mais dinheiro. Se a sua empresa é parecida com a minha, a primeira é falta de dinheiro. A segunda é falta de confiança. A terceira é falta de necessidade da solução. E a quarta e última é falta de urgência ou de tempo. As duas meio que se misturam. Então, vamos começar tratando da mais comum. Ah, está muito caro. Bom, se o seu cliente tá chegando pra você falando de estar caro, tem algo de errado. Normalmente você não conseguiu comunicar todo o valor durante a sua reunião de vendas. Então, vem comigo nesse exemplo. Eu tô te oferecendo esse livro aqui, ó. Ele custa mil reais. Provavelmente você vai achar que esse livro está caro. E se eu te contar que dentro desse livro tem um passo a passo que pode te fazer faturar um milhão de reais. Você ainda vai achar caro. Agora é o seguinte. Aqui dentro tem um passo a passo com tudo que você precisa pra chegar a um milhão de reais de faturamento mensal. Inclusive, se você comprar esse livro, eu vou passar alguns dias dentro da tua empresa montando uma máquina de vendas e garantindo que você segue. Não importa o quanto você fatura agora, em um milhão de reais, por apenas mil reais. E aí? Me fala. Ainda continua caro? Bom, o exemplo do livro começou te dando pouco valor, apenas um livro, mil reais, e de cara apareceu caro. Mas depois eu te dei uma garantia de que o método ia ser aplicado na tua empresa, gerando muito retorno. Ainda contemplando a minha ida até a sua empresa. Nesse caso, fica muito diferente as duas ofertas. Do livro até a garantia absoluta de que você vai faturar um milhão de reais. O que acontece em vendas? Quando alguém acha caro, é exatamente a mesma coisa. É um forte indício de que provavelmente você não trouxe a percepção de valor pro teu cliente. O teu cliente tá achando caro simplesmente porque ele tá pensando no quanto vai custar, mas não no retorno que ele pode vir a ter com o teu produto, com o teu serviço ou com a aplicação prática daquilo que você oferece. Na maioria esmagadora dos casos, quando alguém fala que tá caro, é apenas uma desculpa. É porque a pessoa ou não entendeu de fato pra que serve, ou porque ela não se viu transformada pela solução que você tá oferecendo. A percepção de valor, se tá caro ou tá barato, ela sempre precisa ser por duas perspectivas. Primeiro, quanto tá custando pro cliente o problema atual. E segundo, qual que é a expectativa de investimento do teu cliente. Imagina o seguinte, eu chego pra você agora e falo, eu quero uma casa. Só que eu não falo detalhes do tamanho da casa, das características, que tipo de material ou região. E aí, você chega pra mim com uma proposta de uma casa de mil reais. O mais desgrúxulo que possa ser o exemplo, eu tinha uma expectativa de investir 5 milhões de reais numa casa. Só que como esse alinhamento não foi feito da maneira correta, ou você vai apresentar algo que não atende a minha expectativa, ou vai apresentar algo fora da minha capacidade de investir. Durante a etapa de diagnóstico, é quando você faz muitas perguntas, investiga o cenário do cliente, entende exatamente quanto tá custando o problema atual. Você tem que ser capaz de levantar a expectativa de investimento dele. Qual é o orçamento que o cliente tem pra resolver esse problema especificamente? E tudo aquilo que você apresenta tem que estar alinhado com essa expectativa. Outro ponto importante é que durante o teu diagnóstico, você vai tentar fazer perguntas com o objetivo de, através dessa investigação, entender quanto tá custando a situação atual do teu cliente. O cliente tem que entender que o investimento que ele vai fazer na solução a qual você vende é inferior a quanto custa o problema atual. A real é que a objeção tá cara, ela precisa ser destruída antes mesmo de surgir. Porque durante o meu diagnóstico, eu pergunto pro cliente quanto que ele espera investir, e se eu perceber que a expectativa de investimento dele tá muito diferente do quanto eu cobro, eu nem avanço pra uma proposta. Eu já explico pro cliente ali. Olha, desculpa, mas tá buscando uma solução mais simples, diferente daquilo que a gente faz. A minha solução começa em X mil reais. Você viu alguma possibilidade de você sair desse orçamento que você tá, pra esse orçamento mínimo, que é quanto eu preciso pra te atender? Se sim, a gente avança. Se não, nem vamos para uma apresentação de proposta. Agora que você entendeu como você resolve o tá caro, vamos pra segunda objeção que mais se repete, que é o tempo. Eu não tenho tempo pra implementar a tua solução agora. Olha, eu até gostei de você, achei muito legal o que você faz, mas agora não é minha urgência, ou não é minha prioridade. Aqui tem dois pontos importantes que a gente tem que ter muita atenção quando a gente fala sobre prioridade. Na maioria das vezes, tá, o teu cliente, ele tem lá uma série de problemas que ele precisa resolver. Na cabeça dele, ele tá priorizando qual que é mais importante do que o outro, mas na maior parte das vezes, as pessoas não sabem exatamente quanto tá custando ou as consequências geradas pelo problema atual. Por isso, a gente cria uma perspectiva ou uma ilusão de que eu posso deixar pra mais pra frente pra resolver esse problema. Qual que é o teu grande desafio pra superar a objeção tempo? Durante o teu diagnóstico, você tem que ser capaz de fazer perguntas de forma a investigar o quanto tá custando a situação atual. Você tem que aumentar o nível de consciência do teu cliente em relação ao problema a qual ele tá passando. Pra que você consiga fazer o cliente chegar na conclusão de que se ele não mudar, o negócio vai passar por um grande problema. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o fumar cigarro. Você concorda que a maioria esmagadora das pessoas que fumam sabem que o cigarro faz mal à saúde? Não tem ninguém que fuma achando que o cigarro pode fazer bem. Todo mundo sabe que faz mal. E por que que mesmo assim as pessoas continuam fumando? Porque elas têm uma ilusão de que o problema do cigarro só vai acontecer lá na frente. O que que eu preciso fazer? Eu preciso trazer a consciência desse futuro pro momento atual. Como é que eu faço pra qualquer pessoa parar de fumar? Leve essa pessoa num lugar onde tem pessoas que são terminais ou de enfisema pulmonar ou de câncer pulmonar? Porque quando ela vê aquele cenário, aquelas pessoas tentando respirar e não conseguindo, ele entende que o futuro dele vai ser estar naquela sala junto com aquelas pessoas. Nesse momento, você pegou um problema futuro e trouxe para o presente. Você aumentou a consciência do cliente. Nessa situação, você precisa usar dois tipos de perguntas. Pergunta de problema, pra entender qual que é o problema. E pergunta de implicação. Ou seja, qual é a consequência gerada por esse problema? Quando você mostra pro teu cliente que aquele problema que ele acredita só no futuro vai acontecer agora ou pode acontecer amanhã, o nível de urgência muda radicalmente. Nós só mudamos quando a gente não tem nenhuma outra opção. E o teu desafio em vendas é mostrar pro teu cliente que aquele futuro que ele acha que tá muito distante, onde ele vai ter um problema, pode estar no dia seguinte. Outra situação muito comum no mercado B2B é o teu prospect falar que não tá pronto pra comprar agora. Olha, ele até quer comprar, ele até precisa resolver esse problema. Só que dentro da lista de prioridade dele tá o projeto A, o projeto B, o projeto C e depois está o teu projeto. Pode até ser que o seu cliente esteja passando por algum tipo de problema, alguma reestruturação ou precisando resolver um problema mais urgente. O que acontece é que a maioria dos vendedores dá essa venda como perdida, que não vai ser o que vai acontecer contigo agora. A primeira coisa que você vai fazer é perguntar se a solução que você tá vendendo, se a tua oferta, se é algo que ele pretende fazer no futuro. Se ele te responder de forma positiva, que sim, que tá na prioridade, que ele precisa apenas terminar a etapa atual, o que você vai fazer? Você não vai começar daqui a seis meses, daqui a um ano, fazer uma prospecção. Você vai deixar agendado com esse potencial cliente já essa ligação pro futuro. O que eu gosto de fazer? Uma das minhas grandes vendas, eu levei quase 12 meses pra fechar. Quando eu falei com o decisor da empresa, ele falou, cara, eu preciso resolver esse cenário aqui primeiro pra depois te contratar. Todo mês, eu mandava uma notícia, eu mandava uma matéria, eu mandava uma informação relevante, porque eu não queria que ele me esquecesse. O que aconteceu? Passou quatro meses, ele ainda não tava no momento de compra. Passou oito meses, ele ainda não tava no momento de compra. Passou nove meses, ele me procurou e falou, Thiago, chegou o momento da gente trabalhar junto. Eu ainda levei mais dois meses pra fechar essa venda. Mas se eu não tivesse ficado na cabeça desse cliente, provavelmente eu teria perdido essa venda e teria perdido um dos maiores contratos da história da minha empresa. Agora, a última objeção, e a mais difícil de todas, é quando o cliente vira na tua cara e fala, eu não preciso da tua solução agora, ou a sua solução não é necessária pra minha empresa. E o pior de tudo é quando ele te fala isso e você sabe que a tua solução pode ajudar a empresa, porque você já ajudou diversas empresas parecidas com essa. Então, como você contorna essa objeção? Basicamente, o que você precisa entender é que você não tá conseguindo mostrar pra ele agora o problema que ele tem em mãos e nem como a sua solução pode mudar o resultado dele. Então, você precisa ajudar ele a visualizar tudo o que você consegue entregar. Ele não tá reduzindo o custo de aquisição por cliente, ele não tá tendo uma estratégia onde ele encaixa os anúncios com o CRM, garantindo com que a abordagem seja o mais efetivo possível. Você precisa também criar urgência, mostrando que ele precisa dessa solução agora, não daqui a três meses ou daqui a seis meses. Mas, e se não for nenhuma dessas objeções que a gente falou até agora? E agora, como não ser pego de surpresa? Nesse caso, você pode utilizar o modelo americano chamado Laher, que funciona assim. Listen! Ouvir. Você tem que estar a todo momento ouvindo o teu prospect com muita atenção. A de Acknowledge. Você precisa reconhecer. Falar pro seu cliente. Sim, eu entendo o que você tá passando. Eu consigo entender como eu me sentiria no teu cenário. Explore. Ou explorar. Você precisa fazer perguntas pra entender o que tá por trás, qual que é a raiz dele ter te falado que tá caro. Por fim, Respond. Ou seja, responder. Você entendeu a objeção, você entendeu o que tá por trás. E agora você vai usar tudo que ele te contou pra contornar essa objeção. Agora, com esse modelo, com tudo que eu te falei nesse vídeo, você tá preparado pra superar qualquer objeção. Agora, se você quer saber como fazer uma oferta irresistível, na real eu acredito que quando você usa a estratégia de oferta irresistível, você mata todas as suas objeções durante a sua apresentação de propósito. Se você quiser entender exatamente como fazer isso, eu vou deixar um vídeo aqui como sugerido pra você assistir em seguida. Tô te esperando nele agora. Então, se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado. Assim que eu lançar um vídeo novo, você vai receber de primeira mão. E lembra que se esse vídeo bater 200 comentários, eu vou liberar o meu roteiro pessoal pra nunca mais você sofrer com nenhuma objeção.